Música Aquele estádio ali, eu tenho lembrança quando jogava e como torcedor. Quando eu jogava, eu joguei vários clássicos. Sempre sonhei, o maior estádio da nossa cidade com tanta história. A gente viu grandes craques do nosso estado passarem por lá. Ali foi onde eu comecei a jogar, ali foi tudo na minha vida. Foi um dos ganha-pães que eu tive quando casei e eu me emocionei porque passei muitos jogos ali, desde as bases do América. O que mais me marcou mesmo foi essa minha estreia como profissional no Machadão, que foi muito gratificante poder atuar num grande estádio como esse. Até porque a partir do momento que você não sentir mais esse frio, essa emoção, essa vontade de você jogar, é porque você está desmotivado. Então, qualquer jogador que chegar e falar aqui no centro, aquele friozinho na barriga, entrar no campo, então ele tem que parar de jogar porque a motivação dele acabou. Eu sou de uma geração de uma família de ABCD, meu pai sempre me levava. Eu jovem, eu vi o Alberi jogar. Para mim foi uma emoção ver o Alberi jogar. O Alberi era meu ídolo. E eu passei de ser ídolo de Alberi e depois conviver com o Alberi. Bom, eu tive a oportunidade de jogar aqui contra grandes clubes do futebol brasileiro. Contra Bebeto, contra Júnior, contra o próprio Romário, que fez parte aqui da história desse Machadão aí. E graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar contra esses grandes clubes. E quando a gente viu o Machadão ser derrubado, a gente sentiu um pouco, porque a gente faz parte daquela história. Um vínculo, a gente que era de antigamente jogador, que hoje parou, que tem em mente, hoje esse é o Machadão. Mas graças a Deus estão fazendo um novo estádio aí e eu espero que as oportunidades sejam dadas para os jogadores da terra.